Está chegando a hora da Copa do Nordeste entrar em campo aqui com toda a turma do Futebolês neste sábado com transmissão exclusiva na TV, tem Fortaleza e Vitória, jogo lá em Salvador. A gente vai estar lá acompanhando a estreia do Fortaleza na competição, o atual campeão da Copa do Nordeste contra o clube que mais conquistou a competição, contra o maior campeão da Copa do Nordeste que é o Vitória com quatro títulos. E tem uma boa notícia aí, que é o Oswaldo que recebeu propostas do futebol oriental, o Oswaldo vai permanecer no Fortaleza pelo menos pelos próximos dois anos. Em 2019, Oswaldo marcou nove vezes. No Brasileirão, líder de assistência. Nove passes para gol. Que ano do Oswaldo? Agora é procurar manter o bom futebol que eu terminei no ano passado, até porque quando se joga bem a cobrança é ainda maior, por parte da torcida, de todos, a cobrança sempre vem. E espero fazer o que eu sempre fiz, sempre procurando ajudar o Fortaleza, das vezes que passei por aqui sempre fui feliz. A temporada passada despertou interesses de outros clubes, mas Oswaldo continua por aqui. A princípio eu devo estar renovando mais dois anos com o Fortaleza, até porque chegou uma situação para mim de três anos para ir para fora, para a Coreia, e eu, em respeito ao Fortaleza e a todos que tenho aqui, acabamos passando isso para o presidente, de antemão ele já acabou fazendo aí uma proposta para a gente poder estar estendendo o contrato. Oswaldo ficou. E nas últimas três semanas trabalhou firme para começar 2020, como terminou 2019. Esse ano foi uma pré-temporada muito boa, com bastante joguinho, com bola, então a gente está se dedicando ao máximo. Eu mesmo, particularmente, estou me sentindo muito bem fisicamente nos treinamentos que a gente teve com bola. Falta pouco para o torcedor do Fortaleza esperar para ver o Leão em campo novamente. Depois de amanhã, o tricolor de aço enfrenta o Vitória no Barradão, estreando pela Copa do Nordeste. Mas se engana quem pensa que só o torcedor está ansioso. A última vez que o Leão entrou em campo foi no dia 8 de dezembro contra o Bahia pela Série A. Oswaldo também não esconde a ansiedade. A gente fica na ansiedade de poder já entrar em jogos oficiais, vestindo a camisa do Fortaleza. E sábado já temos aí uma oportunidade de poder entrar em campo para poder dar o nosso melhor e quem sabe já conquistar a primeira vitória no ano, que vai ser muito importante para a gente. O último foi contra o Bahia no Brasileiro. O reencontro será contra o Vitória em Salvador. Hora de matar a saudade e voltar a fazer festa. Caio, imagina o tamanho da ansiedade do torcedor do Fortaleza para ver de novo o time, canhação. Nas redes sociais todo mundo só fala sobre isso. É, e logo defendendo um título, defendendo, eu acho mais do que um título, defendendo a temporada de ouro que o Fortaleza teve em 2019. Passa muito no torcedor do Fortaleza conseguir repetir minimamente o ano que teve. Tem de cara logo um aniversário muito tradicional, mas que a gente já até está se tornando repetido. Passa longe dos seus melhores momentos. E a notícia da renovação do Oswaldo é aquela coisa do cara que voltou para casa, que não queria ter ido embora quando estava na Série B, mas tinha um acerto com o clube da Tailândia. E dessa vez, né, nessa terceira temporada, vamos falar assim, do Oswaldo no Fortaleza, desse retorno ao futebol cearense, ele teve tempo de fazer pré-temporada, talvez vai trabalhar melhor as razoalências. O Rogério é um treinador que exige demais, basicamente, da equipe. Pode fazer melhor ainda para o Oswaldo não ser tão sacado em alguns momentos como foi na temporada passada, embora, que queira ou não, para todo atleta a idade chega. O Oswaldo é de 87, não é mais nenhum menino. Mas eu acho que é benéfico ter um cara que compreende a ideia do treinador como poucos dentro do elenco, experiente em competições internacionais, já ganhou a Copa Sul-Americana jogando pelo São Paulo, com o próprio Rogério Senna, e que vai entender se em alguns momentos ele tiver que ser colocado no banco, porque as ambições de carreira do Oswaldo é diferente de um cara de 20 anos querendo aparecer a qualquer custo. O Oswaldo falou com a gente, de forma exclusiva, aliás. Esse é o trio Oswaldo, o Juninho e também o Elton Paulista, que certamente estarão em campo contra o Vitória da Bahia, sábado, lá no Barradão, com transmissão aqui na TV Jangadeiro. E o Oswaldo conversou com a gente, e, inclusive, esse é um recado para você que tem alguma dúvida também. Fala, Oswaldo. Ah, fico feliz, né, a estreia, né, sábado, né, na Copa do Nordeste. Acho que futebol é isso, né. Só fico meio assim, né, cara, fico triste, porque eu não sei, né, onde é que minha família vai assistir o jogo, né, cara. Qual canal? Cara, eu não sei como é que você não sabe, Oswaldo. Caramba, cê tá de brincadeira, né, cara. Pô, todo mundo sabe que Vitória vs Fortaleza, pô, vai passar, pô, na Jangadeiro. A partir das 15h45, pô. Ô Oswaldinho, cê não é mais moleque. Cê não é mais moleque, eu já falei várias vezes já. Todo mundo eu sabe. A Copa do Nordeste é na Jangadeiro, cara. Cê tá de brincadeira, Oswaldinho. Narração do Júcio Econho com o comentário da Karine Nascimento do Caio Costa. Cê tá de brincadeira de não saber disso. Pô, sábado, 15h45, cara. Pô, até eu tô sabendo, já falei várias vezes já pra você. Rapaz, esse é o João, não é? É o João Filho, que faz o perfil no Instagram, Oswaldo Zueiro. É um figurado. A melhor imitação, pra mim, a imitação que despontou, inclusive, o perfil é a do Oswaldo. Mas, pra mim, a melhor imitação é o Eduardo Palo. Também acho. Eu não sou moleque. Você não é moleque. Você não é moleque, rapaz. Bom, falando sobre isso, 4h da tarde, mas 15 minutos antes, a gente já começa a preparação aqui, tá? Todas as informações de Vitória e Fortaleza com exclusividade na TV, TV Jangadeiro. Você vai acompanhar junto com a gente aqui. Tchau. 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 Tchau.